Tá valendo? Tá. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, em nome dos professores do Programa do Mestrado Profissional em Filosofia aqui da UFT, para esse evento que faz parte do nosso ciclo de conferências, do primeiro ciclo de debates sobre o ensino de filosofia, que nós estamos organizando por ocasião do início das aulas do nosso mestrado profissional. O nosso conferencista de hoje é o professor Pedro Gontijo. Eu vou ler um breve resumo aqui do currículo dele. O professor Pedro Ergnaldo Gontijo é doutor em Educação pela Unicamp e atualmente é professor do Departamento de Filosofia da UNB, em Brasília. Lá, ele leciona tanto na graduação, como também no programa de pós-graduação em Metafísica. Além disso, ele também faz parte, como professor colaborador, do Programa de Mestrado Profissional em Filosofia aqui do núcleo do Tocantins. O professor Pedro Gontijo também é coordenador do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, no PIBID, lá da UNB, e é membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz, um organismo vinculado à CNBB e da Comissão de Análise de Conjuntura da CNBB. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em ensino de filosofia, no ensino médio e filosofia da educação. Então, nós teremos agora o prazer de ouvir a conferência do professor Pedro, intitulada O Ensino de Filosofia no Brasil, Avanços e Desafios. Professor Pedro, seja bem-vindo, aqui a Palmas. Gostaria de cumprimentá-lo em nome dos professores do Programa de Mestrado Profissional em Filosofia e passo a palavra aqui para o senhor. Professor João Paulo, obrigado por essa calorosa acolhida. Obrigado a todas e todos que estão aqui para a gente poder fazer algumas reflexões nessa noite e aquelas que estiverem, de repente, nos acompanhando ou venham nos acompanhar, agora que os meios de comunicação ou integração das tecnologias permitem nós termos, então, uma comunicação assíncrona. Alguns nós estamos aqui nesse instante, mas alguns estarão conosco posteriormente, até esse momento, quem sabe. Então, essa fala que eu preparei para hoje aqui, a partir de um texto que depois também a gente pretende disponibilizar, pode ser, talvez, meio cansativa para alguma outra pessoa, nós não vamos estar, provavelmente, fazendo uma discussão intra-filosófica. Apenas no final, eu penso em apresentar o que eu chamaria de alguns desafios para dentro da prática filosófica, sobretudo no que se pensa o ensino da filosofia, algo que me parece que precisamos nos preocupar. Talvez a preocupação nos nossos cursos, na filosofia que é praticada nas escolas, na filosofia que é praticada, ensinada nas licenciaturas, e mesmo na pós-graduação, nem sempre tem levado em conta. Mas, tirando isso, a maior parte aqui, eu tentei reunir um conjunto de informações sobre diferentes coisas que estão acontecendo com relação à filosofia no Brasil, e que me parece que, quando a gente junta essas informações, isso pode nos possibilitar alguns questionamentos sobre os rumos que a filosofia tem tido no nosso país. Mas são apenas algumas poucas informações. Mais do que apresentar uma análise a partir dessas informações, o que eu consegui fazer para hoje é trazer as informações, e perceber, e tentar, a partir dessas informações, ver como é que elas, tanto a mim mesmo, como a vocês, podem nos provocar a pensar sobre essa realidade da filosofia no país. De algumas coisas que são, na minha avaliação, extremamente interessantes, e, seja dessas, como de outras, de repente preocupantes, ou que nos lançam alguns desafios. É isso, então, que eu tento passar a partir daqui, a fazer alguma parte ou outra, talvez eu leia, mas a maior parte da minha fala vai ser sem propriamente ler. Vou manter o texto aqui perto para ele me guiar e não me deixar, de repente, dispersar na condução do raciocínio que eu estou pensando aqui. Então, no que se refere a pensar desafios, avanços, desafios, portanto, tentar mapear alguma coisa do quadro, do ensino da filosofia no país hoje, recordo que essa não é uma iniciativa nova, e, por exemplo, tive a grata satisfação de participar, em 2004, melhor ainda, em 2003, de um trabalho coordenado pelo professor Walter Korn, que hoje é professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele havia recebido uma encomenda, uma tarefa da própria Unesco, de produção de um pouco de um estudo de mapeamento do ensino de filosofia no país. E aí o professor Walter Korn reuniu alguns pesquisadores, nós desenvolvemos esse trabalho ao longo de 2003, e em 2004, publicamos como resultado desse trabalho, além do relatório que ele encaminhou para a Unesco, nós produzimos um artigo que foi publicado numa coletânea de artigos sobre o ensino de filosofia nos cadernos SEDES da Unicamp. É um texto que está disponível na internet, intitulado, naquela época, de o ensino de filosofia no Brasil, um mapa das condições atuais. E lá, o foco era, sobretudo, no ensino médio, mas já anunciávamos alguma coisa do que foi possível captar de informações sobre o ensino da filosofia em nível superior e também na educação básica, mas também no ensino fundamental. Como o foco maior estava na questão do ensino médio, é interessante registrar que, naquela ocasião, nós já tínhamos algumas unidades da federação, que não havia ainda obrigatoriedade do ensino de filosofia, mas nós já tínhamos algumas unidades da federação que já tinham a filosofia presente no ensino médio a partir de legislações estaduais. Especificamente, nós tínhamos duas unidades da federação que já tinham, por exemplo, uma presença forte da filosofia, como lá no Distrito Federal, que era a presença com duas aulas de filosofia ao longo dos três anos. Se a gente pensa duas horas de filosofia por semana ao longo de três anos, dá algo em torno de 240 horas de filosofia ao longo dos três anos do ensino médio. Era uma presença significativa. Estava no mesmo tamanho de outras disciplinas, como física, química, biologia, também sociologia, história, geografia. Estava no mesmo patamar das chamadas ciências. Então, já era um quadro. Tinha mais um outro estado também. Alguns estados tinham o ensino da filosofia apenas um dos anos do ensino médio, também com duas aulas. E depois nós tínhamos uma certa miscelânea de presença em diferentes estados. Em 2006, nós tivemos uma resolução do Conselho Nacional de Educação prevendo a obrigatoriedade do ensino da filosofia. Mas como a resolução do Conselho Nacional de Educação não tinha força de lei, alguns estados não implementaram o ensino da filosofia a partir dessa resolução. Como, por exemplo, o estado de São Paulo, o que era também previsível, que o estado de São Paulo é governado pelo PSDB e justamente tinha sido na gestão do PSDB em nível federal, que em 2001, depois de três anos de tramitação no Congresso e a aprovação da obrigatoriedade do ensino da filosofia pelo Congresso, em 2001, foi vetado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Naquela ocasião, o governo Fernando Henrique Cardoso vetou a obrigatoriedade, a alteração da LDB, que previa a obrigatoriedade do ensino de filosofia, argumentando que tinha duas argumentações principais. Uma de que isso implicaria em aumento, em ampliação dos orçamentos estaduais para poder garantir. O que é mentiroso, se não, pelo menos falacioso, dado que não se previa aumentar a carga horária do ensino médio, mas era um rearranjo interno. Quer dizer, aquilo que se gastava em 400 horas sem ter a filosofia dentro, era a mesma coisa que se gastaria em 400 horas, vamos supor, ou mais, enfim, qualquer quantidade de horas com a filosofia. Era uma questão de arranjo interno. Então, não fazia sentido. E a segunda argumentação para o veto era de que não tinha professores no Brasil suficientes para atender a demanda. O que também se torna falacioso, porque você aumenta a formação se você tem demanda. Se você não tem demanda, você não tem estímulo para aumentar a formação de professores. O que era perfeitamente fácil de ser resolvido, dada a quantidade de licenciaturas. No Brasil inteiro, nós temos muito mais licenciaturas do que bacharelados. É verdade, e talvez eu comente isso mais à frente, mas já adianto, que em algumas localidades, nós temos licenciaturas em filosofia, formalmente, mas que às vezes os cursos funcionam mais como bacharelado. Porque, apesar da estrutura ser de licenciatura, o modo de organização e a maneira como os cursos são conduzidos acabam, muitas vezes, sendo meio que um bacharelado meio... Isso já diminuiu bastante, antes era mais, mas era um bacharelado meio disfarçado de licenciatura. Isso é algo perfeitamente compreensível, não desejável, na minha avaliação, por um problema que nós temos, que não é só da filosofia, mas que nós temos na estruturação das licenciaturas no país. Um dado, aí eu já até vou pular aqui mais do que eu tinha pensado inicialmente, mas que eu volto a ele, eu volto às outras questões depois, que é sobre a questão, por exemplo, da formação de professores. Então, um dos dados importantes. Segundo, por exemplo, um levantamento feito a partir do censo, aquele movimento Todos pela Educação, levantou a informação de que dos 45, nós teríamos hoje no Brasil, 45 mil professores e professoras de filosofia atuando no ensino médio pelo Brasil. 93,9% deles têm formação de nível superior, ou seja, ainda tem gente que não tem a formação de nível superior dando aula pelo Brasil, e que 74,7% deles possuem licenciatura. Mas aqui que é o dado agravante, e que preocupa. Apenas 21,2% possuíam licenciatura em filosofia. Ou seja, a quantidade de professores dando aula de filosofia com formação em filosofia ainda muito baixa. Então, 21,2% possuíam licenciatura em filosofia. Os outros tinham outras licenciaturas. Numa pesquisa que eu fiz no início da década passada, no Distrito Federal, quando já tinha implantado essa ampliação da presença da filosofia com duas aulas semanais ao longo dos três anos, no Distrito Federal esse quadro era o inverso. Nós tínhamos mais de 70% dos professores que lecionavam filosofia formados em filosofia. Mas dos 20 e tantos por cento, quase 30%, que não tinham formação, eu tinha encontrado na época gente com formação em serviço social, em matemática, em pedagogia. Em pedagogia, sobretudo, porque Brasília havia acabado com os cursos normais naquela ocasião. Então, aqueles que davam aula de filosofia, formados em pedagogia, que davam aula, por exemplo, de filosofia da educação, passaram a dar aula de filosofia no ensino médio. Então, esse é um quadro, que é um, diria assim, é um dos quadros atuais e um quadro extremamente desafiador. O que mostra que experiências, depois eu posso citar um pouco mais isso, como o profilo, são extremamente importantes. E o próprio processo de fortalecimento das licenciaturas em filosofia, para a gente intensificar mais a formação de professores de filosofia para atuarem nesse quadro. Às vezes, a gente escuta de estudantes de ensino médio, eu pego alunos que estão lá na universidade, quando eu trabalho com introdução à filosofia, alunos de diferentes cursos, e aí, uma boa parte relata não ter tido uma boa experiência com a filosofia no ensino médio. Acho que um quadro como esse mostra uma das razões que pode ter levado a ter uma má experiência, ter muito pouca gente formada. Mas esse quadro tem um dado interessante, que é o seguinte, se nós achamos que é importante que alguém, para dar aula de filosofia no ensino médio, tenha que ter feito licenciatura, e no Brasil a gente encontra, então, em outras áreas, esse quadro é alarmante na filosofia, mas não é só não. Se a gente pegar, por exemplo, outras disciplinas, eu verifiquei os dados lá do Todos pela Educação, Química, por exemplo, somente 33% tem a formação na área, Física, somente 19%, e Educação Artística, 15%. Então, nós ainda estamos melhores do que algumas outras áreas, quando a gente pega o Brasil como um todo. É interessante que, às vezes, a gente pensa assim, a nossa área está muito complicada, quando você faz o dado comparativo, você percebe que tem, não que o nosso texto é bom, mas tem outros também que estão em situação muito mais complicada ainda. Mas tem um dado, que eu não tenho dado concreto, mas é preocupante para mim, é que se parece importante que para dar aula de Filosofia na Educação Básica tem que ser formado como professor, a instituição que mais contrata professor sem formação para ser professor é a universidade. Para dar aula na universidade, ninguém precisa ter tido formação para ser professor. Eu tenho no meu departamento, e aqui provavelmente também muitos outros, colegas que fizeram, de repente, seu bacharelado, fizeram um excelente mestrado, com uma excelente pesquisa, fizeram o doutorado com uma excelente pesquisa, mas nunca tiveram formação para serem professores. E mesmo assim, temos muito bons professores em nível superior. Temos alguns casos que não. Ou seja, essa formação, ela não parece ser uma condição sine qua non que garantiria bons professores. E o fato de alguns não terem essa formação, mesmo assim, são bons professores. Porque, na verdade, a nossa formação de professor, ela começa quando começa a nossa vida como estudante. Como estudante, ao longo de toda a vida nossa de estudante, nós vamos aprendendo concretamente, com os diferentes estilos, com os diferentes tipos de professores e professoras que nós vamos tendo, nós vamos construir os nossos modelos de docência. E depois, na nossa vida como docente, nós acabamos, muitas vezes, reproduzindo ou fazendo mesmo que uma perspectiva meio eclética ou sincrética, desses diferentes tipos de professores e professoras que nós tivemos. E, em alguns casos, procuramos aperfeiçoar. Mas esse dado, me parece relevante para a gente pensar a formação de professores, que é assim, se eu penso enquanto política pública a formação de professores, como é que eu não penso a importância de quem forma professores seja também formado como professor? Não sei qual o tamanho do impacto e das implicações disso. Não tenho condição de mensurar isso. Mas é algo que me preocupa. Mas isso também, de novo, não é algo específico da filosofia, é algo do conjunto das licenciaturas. Porque, normalmente, quando nós fazemos os nossos concursos nas universidades, a gente está atrás da figura que é top na pesquisa em uma determinada área. Aparecendo de concurso, alguém quer o bam-bam-bam, eu quero um professor de lógica, eu quero o bambam-bam-bam-lógica, a gente quer ele, departamento. Sobretudo, que vai fortalecer a nossa pós-graduação. Mas entra muito pouco, às vezes, nos critérios dos concursos para professores que vão trabalhar com a licenciatura, qual é a experiência, qual é a reflexão, qual é o envolvimento dessa pessoa com a formação de professores. Parece um campo aberto de pesquisa, saber se isso tem ou não algum impacto na qualidade das licenciaturas e, portanto, na formação de professores para atuar na educação básica. E aí eu volto para uma das questões mais iniciais que eu queria tratar aqui. Bom, uma delas, do ponto de vista de fazer o mapeamento do ensino de filosofia no Brasil, tem a ver com o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático. Isso, às vezes, passa meio despercebido no campo dos pesquisadores, mas acho que é algo que a gente precisa pensar um pouco mais. Eu diria que, no Brasil, nós tivemos duas ondas fortes de publicação de textos filosóficos ou de textos sobre a filosofia. Há uma polêmica no meio de quem discute a produção de livro didático, se o livro didático deve ser considerado ou não como um gênero de produção filosófica. Eu, particularmente, trabalho com essa hipótese. Mas há outras pessoas bastante sérias que trabalham que não, que o livro didático sequer se aproximaria distante do que seria um gênero comentário. Há uma polêmica nesse campo. Eu tenho defendido, não, que é assim, porque quando eu tenho feito análises dos livros didáticos, nesse momento, por exemplo, eu estou coordenando, faço a coordenação pedagógica do PNLD para 2018 e vejo pelos livros que são apresentados na seleção do MEC a diversidade de estilos, eu me arriscaria a afirmar essa possibilidade de entender o livro didático como uma forma de escrita. Até porque eu tenho defendido também que nós fazemos, às vezes, uma distinção muito exacerbada entre o que é didático e o que é filosófico. Enquanto que nós temos várias obras consideradas clássicas que, na verdade, são compilações das aulas de filósofos. Às vezes, são compilações feitas por alunos e, às vezes, são a própria transcrição ou material elaborado pelos filósofos que nós consideramos grandes filósofos, mas que são obras fruto da sua atividade docente. Então, tem uma discussão interessante para ser feita. Mas, eu falava de duas ondas de publicações nas últimas décadas na área de filosofia. A primeira delas, a gente poderia remontar à década de 70 quando nós tivemos a publicação da coleção dos pensadores. Quando iniciou as edições da coleção dos pensadores. Só para a gente ter uma ideia, eu não peguei o dado original, mas há um artigo do jornalista Hélio Gaspari na Folha de São Paulo. Segundo ele, só o livro de Platão foram 250 mil exemplares vendidos. O que, para a nossa realidade brasileira, é para lá de best-seller. É algo bastante expressivo. Naquela época, também, nós tivemos a edição de obras. Nós tivemos os pensadores, teve os economistas, teve grandes clássicos da literatura. Naquele instante, segundo o Hélio Gaspari, a editora Abril se transformou na maior editora de filosofia que nós já tivemos. Pelo volume enorme. E, basicamente, em muitas instituições, em muitas bibliotecas, era o material básico que existia de filosofia para consulta. O segundo, essa foi a primeira onda, mas a segunda onda é o PNLD. Nós estamos, então, nesse momento, na terceira edição do Programa Nacional de Livro Didático de Filosofia. O PNLD nasce lá na primeira metade do século passado, com outro nome, vai se desenvolvendo, se ampliando. Na década passada, há um processo de universalização, quer dizer, livro didático para todas as áreas. Os estudantes de escola pública passaram a receber, depois que entrou Filosofia, Sociologia e Artes, para todas as áreas que recebem os livros didáticos. E Filosofia, então, nós já tivemos, estamos na terceira edição. Na primeira edição, nós tivemos, basicamente, três livros aprovados, que foi o livro da Marilena Schaui, que é o mesmo convite à Filosofia Antiga, só que vai recebendo as alterações, sobretudo, com o edital do PNLD, para se adequar às exigências do edital do PNLD. Um trato, quem lembra do convite à Filosofia Antiga, ele praticamente não tinha nada de iconografia, era um texto muito mais duro, mesmo do ponto de vista de falta de exercícios e tal. O segundo foi do Cotrinho, o terceiro foi das Duas Marias, o Filosofano. Já na segunda edição do PNLD, nós tivemos, então, cinco livros aprovados, então já tivemos uma ampliação, e agora estamos na terceira edição, que eu não posso dizer ainda como é que vai ser, porque os resultados só vão ser divulgados mais à frente, mas eu posso afirmar, concretamente, que vai havendo um amadurecimento na produção de livros de filosofia com mais qualidade, dessa qualidade da produção no Brasil. Então, isso é algo que muda. E por que eu digo que muda? Porque se eu posso afirmar do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista quantitativo, muito mais. Vejam só que o seguinte, nós temos, de acordo com os dados lá do Programa Nacional do Livro Didático, nós temos, nas redes estaduais e municipais, mais de 7 milhões e 400 mil estudantes de ensino médio. Somente no ano de 2015, foram distribuídos de tudo quanto é livro didático, mais de 35 milhões de livros didáticos. Eu não tenho certeza, o MEC tem esse dado, mas eu não me atualizei, sobre algo semelhante na China. Mas, exceto a China, nós temos o maior programa de distribuição de livro didático do mundo, no Brasil. De filosofia, foram adquiridos, no PNLD 2015, 7 milhões e 556 mil livros. Então, mais de 7 milhões de livros comprados. Se nós temos 7 milhões de estudantes de ensino médio, a ideia é um livro para cada estudante, então, mais de 7 milhões de livros adquiridos para os 3 anos. Se a gente repetir isso com o PNLD, que agora estão sendo feitas análises das obras, no segundo semestre, as escolas vão definir que obras que querem, dentre essas que forem aprovadas. E aí você tem as compras para o ano 2018, 2019, 2020. Se isso acontecer, porque hoje no Brasil, o fato de nós não estarmos numa situação democrática, normal, nós estarmos sob um regime de exceção, por mais que as aparências não o sejam, esse regime de exceção toma, de forma autoritária, decisões que mudam uma série de políticas públicas em rumos completamente diferentes, talvez, do que foram definidos nos anos anteriores. Mas, se a gente mantém, se repete esse processo de compra, assim como foi no PNLD em 2015, nós vamos ter, num período aí de 6 anos, algo em torno de 15 milhões de livros de filosofia que adentram as casas de brasileiros e brasileiras. Quem é professor que está há mais tempos, se imagine que isso é alterado de forma profunda o que é ou não a presença de algum tipo de obra dentro do Brasil. O PNLD já é, do ponto de vista geral, a maior produção de livros que a gente tem no Brasil, de produção e de venda de livros. Eu não vou me delongar mais sobre essa questão do livro didático, eu deixo sinalizado isso. Olha, tem algo aí que nós, nas universidades, num mestrado como profilo, mas em qualquer mestrado de filosofia, deveria se preocupar. Tem algo de alteração do que é acesso a algum tipo de publicação da filosofia na realidade brasileira que nós precisávamos nos nossos departamentos se ater e ver o que isso significa. pode significar, por exemplo, alguém poderia levantar que é um processo de vulgarização da filosofia, que essa popularização é uma vulgarização, mas alguém pode dizer que não, essa popularização é apenas popularização e ela pode ter efeito muito interessante. Há quem levantava outro dia uma hipótese de que a força das ocupações nas escolas no ano passado, no Brasil inteiro, tem algo de contribuição do trabalho das ciências humanas e da filosofia nas nossas escolas. Não é a toa que alguns projetos buscam justamente combater a presença da filosofia. Isso é meio estranho, se a gente pensar por exemplo num país como a Argentina que não teve a retirada da filosofia no período da ditadura, a presença da filosofia não foi necessariamente um motor para processos de mudança. Não tem filosofia só de esquerda ou filosofia só de direita. A presença da filosofia às vezes pode ser uma presença também conservadora. Mas o fato é que nós temos esse quadro de distribuição de material. Nesse quadro da presença da filosofia uma outra coisa extremamente interessante e desafiadora foi a participação e como massivamente participou a filosofia do programa PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Algumas informações indicavam que ao longo do processo todo nós tivemos cerca de 80 instituições com PIBID de filosofia. Isso é um número bastante expressivo de estudantes que tiveram um processo de inserção precoce na vida nas escolas. Então isso tem uma alteração na qualidade da formação docente desse estudante de graduação de licenciatura e tem também alguma alteração na relação com as escolas. O PIBID é de longe o maior programa a maior política pública que nós já tivemos de interação escola-universidade. Nós estamos na vigência do edital que vai até o ano que vem e o desafio é saber que rumo poderá ter o PIBID a partir daí. Com os cortes orçamentários que vem tendo do ano passado para esse ano como é que esse quadro todo do PIBID vai ficar. E o interessante é que seja em função do PNLD seja em função do crescimento que o Reúne possibilitou das licenciaturas em filosofia no país. Só para ter uma ideia lá na UNB antes do Reúne nós tínhamos uma entrada de 20 estudantes por semestre. Hoje nós temos uma entrada de 80 estudantes por semestre. Então em poucos anos quadruplicou. Tem desafios obviamente. Nós temos por exemplo lá um alto índice de evasão. Há uma série de estudantes que entram para a filosofia porque a nota de corte do próprio ENEM vestibular é mais baixa do que outros porque não é um curso que tenha tanto apelo comercial não é um curso que tenha tanto status. tem vários alunos que dizem que os pais perguntavam mas por que filosofia? Podia fazer direito? Normalmente quem escolhe direito não tem que explicar nada para ninguém mas quem vai fazer filosofia sempre tem alguém que pergunta por que fazer filosofia? Então como não tem esse apelo todo muitos estudantes começam às vezes se desiludem depois com o curso ou na verdade entram já pensando como uma porta de entrada enquanto não passa para um outro. Eu sei que o fato é e necessitaria mais pesquisa há um índice de evasão grande pelo menos no nosso caso lá seria interessante também verificar pesquisar como é que anda isso em outras instituições para a gente ver se há algumas variáveis ou algumas constantes que permite uma análise mais global do fenômeno mas essa ampliação por si só já é algo extremamente interessante da gente verificar como é que ela traz outras implicações para o crescimento da presença da filosofia nas universidades. Fruto do PIBID por exemplo nós tivemos já dois encontros nacionais de coordenadores de PIBID o que fomentou uma discussão sobre os processos de formação tivemos um em 2013 outro em 2015 e agora em 2016 também deveríamos ter um outro encontro que em princípio estava pensado para acontecer no Rio Grande do Norte não sei se efetivamente o pessoal vai conseguir em função de todo o problema da crise a própria falta de recursos nas universidades a dificuldade de liberar pesquisadores para poder participar dos eventos nesse momento de crise tem muito do que estava pensado que me parece que se constitui nesse momento um desafio outro quadro extremamente interessante que a gente tem para o ensino da filosofia e agora não tanto no ensino médio nem na graduação mas pensando na pós-graduação é desafiador para a gente poder pensar o ex-presidente da ANPOF da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia o professor Marcelo Carvalho publicou dois artigos um em parceria e o outro só fazendo uma série de levantamentos de dados sobre o crescimento da pós-graduação no Brasil e é muito interessante que nós assistimos por exemplo nos últimos 15 16 anos só para a gente ter uma ideia de alguns dados de 98 a 2014 nós tivemos um crescimento que triplicou a quantidade de dissertações de mestrado e quadruplicou o número de teses de doutorado então veja num espaço de tempo bastante curto na minha avaliação pouco mais de 15 anos triplicou a quantidade de dissertações de mestrado e quadruplicou a quantidade de teses de doutorado para a gente ter um pouco mais de dados olha só em termos de programas foram criados nesse período 24 novos mestrados imagine que não existiam não existiam antes de 2008 o que dá um crescimento de 140% na criação de mestrados e 15 novos doutorados o que foi um aumento de 200% ou seja nós tivemos aí esses 15 e 9 apresentaram mais do que duplicou a quantidade de doutorados que nós tínhamos no Brasil entre o ano de 98 e 2014 nós tivemos 1508 teses de doutorados que passaram olha só em 98 foram 35 teses de doutorado em 2014 140 teses de doutorado então esse quadro de crescimento da pós-graduação tem outros dados não vou detalhar tantos aqui não no mestrado foi de 150 dissertações em 98 para 450 dissertações em 2014 então veja que é um crescimento expressivo no espaço de tempo e assim é um crescimento desordenado na avaliação do professor Marcelo Carvalho isso não foi fruto de nenhum planejamento de crescimento da pós-graduação o que nós assistimos não como dado dele aí já entra um pouco uma avaliação minha o próprio processo de crescimento das instituições de aumento das graduações em filosofia contratação de professores para departamentos de filosofia ampliação desse acesso gerou um contingente significativo de pesquisadores nas universidades que demandaram também uma atuação na própria pós-graduação então foi muito mais esse movimento a partir digamos assim da base dos departamentos do que algo pensado do ponto de vista de política de pós-graduação no Brasil mas isso obviamente tem impactos portanto na formação de mão de obra e no quadro geral então do ensino da filosofia em nível de pós-graduação no Brasil então veja a gente tem temos um movimento forte de crescimento desde a década passada da presença no ensino médio tornando a filosofia obrigatória com a lei em 2008 temos um crescimento das graduações em filosofia sobretudo impulsionadas pelo REUNE e a interiorização das universidades com uma forte participação das universidades públicas apesar que do ponto de vista de ensino superior nós temos ainda uma desproporção enorme daquilo que é ofertado pela iniciativa privada daquilo que é ofertado pela iniciativa pública se a gente junta as instituições públicas isso não só da filosofia mas para todas as áreas se a gente junta as instituições públicas municipais estaduais e federais elas não chegam a um terço daquilo que é a oferta de vagas no ensino superior nem um quarto do que é a oferta de vagas no ensino superior pela iniciativa privada então do ponto de vista da educação superior pública nós ainda temos um longo desafio pela frente que se é de modo geral ou é também de modo especial para nós da filosofia nós tivemos especificamente do ponto de vista da preocupação já que tem todo esse quadro de crescimento isso tem reflexo naquilo que é a pós-graduação pensando o ensino da filosofia então nós temos por exemplo nesse momento estamos fazendo 11 anos que foi criado dentro da Ampof Ampof que tem 30 e tantos grupos de trabalho dos mais diferentes temas você tem filosofia francesa aí você tem alguns grupos de trabalho específicos de alguns filósofos franceses você tem filosofia francesa contemporânea quer dizer tem 30 e tantos grupos de trabalho e 11 anos atrás em 2006 foi criado um GT chamado Filosofar ensinar a filosofar que é um GT específico voltado para o ensino de filosofia e temas correlacionados entre essa interação filosofia e educação então esse GT tem nos anos que nós temos Ampof faz a sua própria reunião junto ao mesmo tempo que os demais e nos anos que não tem o encontro grande da Ampof faz encontros específicos desse GT esse GT é interessante porque além de professores que estejam atuando na própria pós-graduação em filosofia a imensa maioria não estão nos programas de pós-graduação em filosofia estão na verdade em programas de pós-graduação em educação e isso também é um outro dado nós nos programas de pós-graduação em filosofia pesquisamos muito pouco sobre o ensino de filosofia nós normalmente temos aí filosofia da religião temos filosofia da mente metafísica lógica temos todas as áreas mas aquilo que é o ensino da filosofia normalmente não é objeto de pesquisa nos nossos mestrados e doutorados acadêmicos quem normalmente quer pesquisar sobre o ensino da filosofia tem que normalmente ir para os programas de pós-graduação em educação ou para alguns outros programas eu já vi lá na própria Universidade de Brasília algumas pesquisas sobre o ensino de sociologia feitos no programa de pós-graduação em sociologia mas não vi nenhuma dissertação de mestrado sobre o ensino de filosofia feito em programa de pós-graduação em filosofia já há registro de que isso começa a ter abertura em alguns programas mas algo ainda muito incipiente então esse GT proporcionou um espaço importante de troca de experiências entre pesquisadores da área do ensino de filosofia o que tem ajudado não só a fixar a sistematizar a facilitar a troca de informações a motivar as pessoas que estão nessa área porque vão começando a ver que as virtudes e os desafios encontrados em diferentes lugares são bastante semelhantes e portanto permite que a troca de informações enriqueça as diferentes experiências fruto desse processo então ao mesmo tempo tem fortalecimento da pós-graduação em filosofia portanto do ensino de filosofia em nível de pós-graduação de que há esse aumento de preocupação com a pesquisa no campo do ensino de filosofia você cria o GT nós já estamos também já tivemos três edições da Ampof em que se realiza o evento dentro da Ampof chamado Ampof Ensino Médio então é algo extremamente interessante por exemplo em 2014 nós tivemos 80 professores de filosofia da educação básica que se inscreveram para apresentar ou participar de alguma forma da Ampof então isso é algo que muda ou seja aquele evento que era um evento exclusivo basicamente da pós-graduação passa a ser um evento que interage mais também com a educação básica então isso é interessante o desafio é na minha avaliação se manter Ampof Ensino Médio em todas as adições a cada dois anos quando nós temos o grande encontro da Ampof manter essa Ampof Ensino Médio fortalecer a sua presença sobretudo dialogar mais com a Secretaria de Educação porque um dos problemas que uma das dificuldades que os professores de Ensino Médio tem é da própria liberação para participar de eventos de congresso então conseguir fortalecer essa política seria algo muito interessante e talvez colocando aí como um desafio que a gente que particularmente para mim existe é que nós não temos na educação básica a filosofia apenas no Ensino Médio do ponto de vista legal sim a obrigatoriedade está lá no Ensino Médio mas nós temos pelo Brasil afora seja no Ensino Privado como em muitos municípios e algumas experiências esporádicas aqui e acolá a presença da filosofia no Ensino Fundamental como por exemplo daquilo que alguns chamam de filosofia com criança ou filosofia para crianças quer dizer há experiências esparramadas pelo Brasil e enquanto a academia os nossos programas de pós-graduação os nossos departamentos de filosofia desprezam isso a gente não consegue ter uma uma mensuração e uma avaliação quantitativa e qualitativa do que que significa essa prática da filosofia com crianças e essa prática ela cresce eu falo crianças poderia dizer crianças e adolescentes a gente peça as séries finais do Ensino Fundamental essa prática ela cresce em vários países você tem uma tradição de algumas décadas nos Estados Unidos você tem experiências por exemplo como o mais recente o professor Luca Mori tem feito na Itália mas que outros já vinham fazendo em décadas anteriores na França ou seja há encontros internacionais sobre filosofia com criança mas me parece que aqui no Brasil fora algum outro caso alguma outra exceção em geral essa prática do Ensino da Filosofia no Ensino Fundamental é algo ainda desprezado pelos nossos departamentos e programas de pós-graduação nesse crescente do interesse da pós-graduação pelo Ensino da Filosofia aí a gente tem então a novidade do Profilo que inicia agora já na se a gente pega o relatório isso está disponível na internet no relatório da área de filosofia na CAPES o relatório de 2013 por exemplo lá já se fazia uma avaliação da importância de uma maior articulação da pós-graduação com o Ensino Fundamental e Médio com a Educação Básica e lá fazia uma apesar de não ter dados quantitativos sobre isso lá já se fazia uma referência de que muitas vezes os professores da Educação Básica quando vinham para os nossos departamentos sobretudo para o nosso programa de pós-graduação fazer mestrado e doutorado o que normalmente acontecia o que muitas vezes acontecia não era de que isso fortalecia o trabalho docente dele mas é que eles acabavam saindo da Educação Básica porque iam trabalhar no Ensino Superior então eles não conseguiam fazer uma articulação adequada entre essa formação tida no mestrado e doutorado com o trabalho da Educação Básica a criação do Prof. Filo pode talvez ser a ocasião nossa de resolver ou pelo menos minimizar esse tipo de situação quando você começa a ter um mestrado profissional que justamente visa fortalecer a formação para a prática da docência na Educação Básica e a gente começa bem o Prof. Filo se a gente pensa por exemplo que a primeira edição do mestrado profissional em História começou com 126 matrículas o de Física com 246 nós estamos aí no meio e pensar que História e Física são áreas já tradicionais na Educação Básica de novo geral não se pergunta porque que se ensina História na Educação Básica porque que se ensina Física mas Filosofia a gente sempre está sendo instigado a justificar por que que tem que ensinar Filosofia no Ensino Médio é uma pergunta que permanece quando a gente começa então com 156 matrículas mostra que a gente começa muito bem e dialogando com o professor Edmilson nosso coordenador nacional do Prof. Filo dizendo que a perspectiva para o próximo ano é de ampliar dos 17 núcleos 17 instituições que hoje estão sediando os núcleos do Prof. Filo de ampliar isso para 20 e o número de vagas para 250 vagas então aqui agora a gente tem um desafio muito significativo para a formação para o ensino da Filosofia em nível de pós-graduação aquilo que poderá ser o desdobramento do Prof. Filo em termos de qualificar mais ainda a formação dos professores que estão atuando na Educação Básica então é algo que está iniciando acho que a gente precisa assistir e eu até acho que em algum programa de pós-graduação em Filosofia precisava alguém ter a coragem de acompanhar sistematizar e produzir conhecimento sobre essa experiência do Prof. Filo ou talvez dentro do Prof. Filo a gente conseguir produzir alguma coisa apesar que a perspectiva é mais para se pesquisar e os produtos mais voltados para a Educação Básica nós tivemos nos últimos anos também e eu tentei correr atrás nesses dias de dados para trazer para vocês mas não consegui e até fiquei curioso porque eu não encontrei nenhum artigo nenhuma informação sistematizada em 2010 houve uma chamada pública da CAPES para as instituições que tinham interesse de oferecer uma especialização lato senso em ensino de filosofia a CAPES ofereceu via o AB Universidade Aberta do Brasil várias instituições formaram turnos de pós-graduação nesse lato senso uma especialização em ensino de filosofia e eu acho que é algo que a gente também precisa pesquisar qual foi o alcance qual foi o impacto em que isso contribuiu nos locais onde aconteceu mas foi algo que eu tive curiosidade nesses últimos dias e não consegui obter informações para tentar sistematizar algum dado e trazer aqui para vocês mas eu acho que é algo que vale a pena a gente correr atrás para verificar o que que significou e o que que pode sinalizar se fez sentido ou não porque o alcance é bem maior do que o prof. filo como é uma especialização lato senso e era oferecida via o AB também então houve um volume de várias instituições que se dispuseram a oferecer e ofereceram pelo menos algumas edições formaram algumas turmas nessa especialização acho que aí também tem teve um avanço e tem um desafio que é a continuidade e a avaliação dessa experiência que aconteceu nós temos algumas situações que são desafiadoras nesse momento em nível de pós-graduação o artigo da pesquisadora Carolina Araújo que está disponível inclusive lá na na própria página da Ampof que já suscitou na coluna da Ampof algumas discussões sobre a questão de gênero na pós-graduação nós tivemos uma iniciativa extremamente interessante de várias pesquisadoras que foi a criação do GT gênero e filosofia que aí passa a ter um espaço específico que fomenta essa discussão dentro da Associação Nacional de Pós-Graduação e essa pesquisa feita e publicada pela professora Carolina Araújo é muito interessante a pós-graduação em filosofia ainda é um espaço fundamentalmente masculino segundo os dados que estão lá no próprio resumo do artigo dela nós temos hoje entre docentes e discentes na pós-graduação em filosofia dentro da comunidade analisada por ela apenas 27% são mulheres e 73% são homens isso tem algo a dizer talvez alguns de nós tenham a maneira de dizer que toda produção filosófica tende a universalidade mas é muito interessante que essa universalidade talvez tenha um local de gênero muito bem definido o que significa que não tem nada de universalidade e esse quadro é interessante porque por exemplo em termos de egressos da graduação em filosofia também os homens são maiores são 61,6% de homens e 38,4% de mulheres e quando vai para a pós-graduação então esse indicador essa diferença aumenta ainda mais então nós temos um enorme desafio como fazer com que nossos programas de pós-graduação em filosofia abram mais espaço para as mulheres se a gente vai lembrar na história a misoginia é uma marca não só do campo de produção científica como filosófica se a gente lembra qual foi a dificuldade de uma Edith Stein obter uma cadeira como professora por ser mulher se a gente lembra uma série de outras pesquisadoras mulheres a dificuldade a discriminação em função inclusive diria assim de um de uma visão eu diria um certo mito de que o sexo masculino estaria mais voltado para atividades racionais do que o sexo feminino uma verdadeira aberração do ponto de vista de concepção do que é o ser humano mas nós enxergamos algo que foi presente na tradição filosófica parece meio presente ainda também na na pós-graduação em filosofia então se é um desafio precisarmos pensar que tipo de iniciativas nós podemos fazer para poder reverter ou modificar drasticamente esse quadro então indo mais para os finalmentes que eu vou me empolgando muitas vezes eu vou de repente delongando mais obviamente nós temos alguns desafios vou pular alguma coisa aqui um desafio forte nesse momento é a reforma do ensino médio promovida pelo governo golpista no ano passado nesse estado de exceção que a gente está vivenciando que impõe como nunca antes na história desse país uma reforma do ensino médio por meio de medida provisória alegando uma suposta urgência e propõe uma medida provisória que não apresenta absolutamente nada que melhore qualitativamente a educação básica que a gente tem o ensino médio que a gente tem e que fica dependendo inclusive por exemplo agora da BNCC acabaram de soltar a última versão submetendo ao Conselho Nacional de Educação a BNCC a base nacional comum curricular do ensino fundamental prometendo que até o final do ano encaminha a do ensino médio por que é extremamente há um desafio enorme que não é de novo desafio só da filosofia vocês viram que várias coisas que eu disse aqui falam como desafio da filosofia mas que não são só da filosofia porque a gente filosofia não é uma ilha nem na educação básica nem na graduação nem na pós-graduação há uma série de pode ter algumas questões que tem nuances específicas para o nosso campo da filosofia mas tem uma série de aspectos que são bastante comuns também às outras áreas do conhecimento o governo vende e faz uma própria H1 extremamente mentirosa sobre os chamados itinerários formativos ora a medida provisória que foi aprovada no congresso agora no início do ano não prevê que nenhuma escola tem obrigação de oferecer mais do que um dos itinerários formativos como é que o estudante vai escolher se a escola não dá para apresentar opções se a lei não obriga vocês imaginem estados e municípios municípios nesse caso não tanto mas estados se os estados com a alegação de falta de recursos diante da crise econômica que nós temos não é obrigado a oferecer numa escola mais do que um itinerário qual vai ser o governador que vai se obrigar a oferecer mais do que um itinerário em cada escola a tendência é não oferecer então um estudante que mora de repente numa área da cidade se ele quiser fazer um itinerário diferente do que ele é oferecido na escola que é mais próximo da sua casa vai ter que ampliar de forma significativa o seu tempo gasto com transporte para poder ir para uma escola mais distante e fazer esse itinerário se é que vai ser oferecido na sua cidade algum itinerário que possa ser do seu interesse mas algo que para mim é mais preocupante ainda é porque na definição da lei e como não saiu ainda a última versão eles guardam as sete chaves nunca ouvi dizer como é que uma política pública sofre tão pouco debate público inclusive distorna completamente daquilo que era o processo anterior da BNCC a BNCC teve audiências públicas e debates no Brasil inteiro na academia nas universidades até o golpe depois do golpe isso é feito em discussões dentro de gabinetes as sete chaves onde a sociedade não é convidada a continuar participando sociedade essa que é a grande responsável pela própria estruturação das políticas depois que vão sofrer as consequências da política mas a medida provisória que foi aprovada no início deste ano como medida provisória ano passado e como lei agora no início do ano ela prevê que a BNCC não poderá ocupar mais do que 60% do ensino médio mas não diz o mínimo da BNCC então olha só se nesses 40% que não é da BNCC que tem a ver com os itinerários não há obrigatoriedade nem de filosofia nem de sociologia de disciplina nenhuma exceto língua portuguesa e matemática só é obrigatório naquilo que é o espaço da base nacional comum a base nacional comum tem a definição de um máximo mas não tem uma definição de um mínimo poderíamos imaginar uma unidade da federação que resolvesse que a BNCC seria só 30% do ensino médio então 30% tem que caber português matemática inglês e todo o resto que for de base nacional comum ou seja praticamente pode inviabilizar o estudo de qualquer outra área do conhecimento se for 20% porque a legislação hoje da forma como foi aprovada só estipula o máximo da BNCC não estipula o mínimo então isso é algo extremamente preocupante que nós precisávamos nas universidades como um todo no conjunto das licenciaturas mas nas universidades não só na verdade assim a reforma do ensino médio deveria ser preocupação do curso de direito do curso de engenharia do curso de medicina porque é esse ensino médio que vai enviar ingressos para todos os cursos universitários nos próximos anos então deveria ser uma preocupação de todas e todos e me parece que nós enquanto sociedade brasileira ainda estamos muito acomodados esperando quando for consumado a divulgação da BNCC para aí então construir talvez alguma reação tem muito pouco muito pouca gente nesse momento acompanhando e pressionando para que se abra mais esse debate bom poderia ter mais algum outro dado mas eu vou ficar talvez por aqui e eu diria assim para o ensino de filosofia seja nas graduações seja no ensino médio um desafio eu diria mais de dentro da filosofia que me parece eu eu chamaria atenção para eles então eu diria assim mais desafios que me parecem a partir da própria filosofia não das políticas mais gerais aí eu vou indo para os finalmentos aqui alguns anos atrás na década passada o Henrique Dussle e mais outros dois pesquisadores lançaram uma obra muito interessante uma obra bem diria praticamente um compêndio sobre pensamento filosófico latino-americano e do Caribe e no título da própria obra diz o pensamento filosófico latino-americano e Caribe e Latino de 1300 a 2000 horas quando você está dando um título a uma obra de 1300 a 2000 você está considerando como pensamento filosófico também os povos tradicionais da América Latina e aí na minha avaliação um desafio que nós temos é como é que a gente enxerga e como é que esse pensamento dos povos tradicionais nos provocam alguma coisa porque na minha avaliação os nossos departamentos são demasiadamente voltados ou para tradição anglo-saxã ou tradição europeia e muito pouco para aquilo que é produzido na própria América Latina e nós do Brasil talvez seja o país onde a própria filosofia é menos latino-americana ou pensa menos a própria realidade latino-americana que outros países da América Latina pelo menos alguns com os quais eu troco informações com pesquisadores mas não só do ponto de vista de tradição latino-americana mas para outras tradições de pensamento é interessante que alguns grandes pesquisadores que nós estudamos se pronunciaram disseram alguma coisa sobre o pensamento também tradicional ou sobre tradicional ou mesmo contemporâneo de outras tradições como toda a interlocução por exemplo de alguns pesquisadores com a produção da escola de Kyoto no Japão ou aquilo que alguns pesquisadores busca de interrupção com a filosofia chinesa com a filosofia árabe e me parece que no Brasil nós quase que dá para contar nos dedos os pesquisadores que têm feito investimento de pesquisa no campo dessas outras tradições e se isso acontece em nível da pós-graduação reflete na graduação e reflete na maneira como nós lidamos com essas outras tradições de pensamento e aí eu não vou entrar na discussão se isso é tradição filosófica ou só tradição pensamento e se tradição de pensamento tem diferença de tradição filosófica até porque também eu acho que o Rick Dussel e outros tantos pensadores já tem desmontado muito essa linha meio positivista que a gente faz da história da filosofia que é tudo menos uma linha então eu acho que aí tem um desafio forte se eu falava agora há pouco do desafio da questão de gênero na presença das mulheres na pós-graduação eu acho também outro desafio por dentro da filosofia é a gente fazer o combate à misoginia e resgatar a tradição de pensamento também das mulheres que ocupa muito pouco espaço eu comecei a fazer um levantamento mas não tive resultados ainda está na fase inicial mas nas primeiras universidades que eu comecei a verificar a presença por exemplo de disciplinas como filosofia de gênero ou de filósofas e filosofia ou a tradição feminina praticamente a gente não tem quase nenhuma outra ou tem como uma disciplina de tópicos avançado alguém oferece alguma discussão específica que resgate a participação das mulheres na tradição filosófica isso é interessante porque isso não é de toda a história nós já temos ao longo da história da filosofia obras se a gente pensa lá na obra do Dilles Menage não lembro bem a pronúncia do sobrenome dele que faz um resgate de mais de 60 filósofas só na antiguidade e início do período medieval e para nós isso passa absolutamente batido bom eu acho que então temos alguns desafios por dentro da própria filosofia e um desafio que aí eu não sei que tamanho que ele tem nas nossas realidades mas que me parece interessante de ser pensado seja para as nossas graduações seja naquilo que a nossa formação de professor rebate no trabalho com o ensino médio é de que talvez a gente tenha exacerbado seguindo talvez uma linha de raciocínio que o professor Oswaldo Pochá fez num discurso aos estudantes um texto que é bastante distribuído na internet o discurso aos estudantes que talvez nós tenhamos exacerbado nas nossas universidades na pesquisa sobre história da filosofia e deixado meu de lado mais diretamente a pesquisa em filosofia a gente encontra muito pouco nos nossos mestrados nas nossas dissertações pesquisas sobre o que que seria por exemplo lá no meu caso o que que seria pensar a filosofia ou pensar por exemplo a filosofia política estando no planalto central na sede do país isso não influencia nada no pensamento filosófico a filosofia que a gente produz a partir daquele local diz alguma coisa produzir filosofia aqui no Tocandins é a mesma coisa que produzir na Soborn é a mesma coisa que produzir em Harvard não tem diferença nenhuma produzir filosofia essa realidade que a gente vive aqui diz algo da produção filosófica então me parece que tem algo algo de interno que parece que sempre pensar a filosofia pensar a filosofia a partir de outras realidades e não da nossa própria realidade mas como eu estava dizendo são questões mais que gastariam tempo para a gente poder discutir são desafios internos à própria filosofia ao modo como a gente faz filosofia como a gente divulga a filosofia que é feita nos nossos departamentos e nos nossos programas de pós-graduação bom acho que seria isso e fico aberto aí depois para alguma outra questão a partir do que esses dados essas informações podem talvez provocar alguma ressonância em vocês que estão participando aqui conosco nesse momento obrigado 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 obrigado